Olá pessoal, tudo bem? Eu vou ensinar vocês a colocar a boleta e o indicador da TakeM7 para vocês poderem testar, conhecer certinho. E já adianto que algumas coisas que a gente tem que deixar já em vista é que a sua conta tem que ser em modo Red caso você for utilizar a boleta. Esse aqui é robô. Esse aqui é o robô. Esse aqui é o robô nosso. Esse aqui, está vendo? Essa boleta aqui, se você quiser usar ela, que eu vou estar disponibilizando para vocês também, aí vocês vão precisar ter uma conta Red. A conta Net não vai funcionar, tá bom? Então, eu vou te ensinar a instalar o indicador, todos eles, que seria esse aqui e esse aqui, também, né? A coloração e a tendência da nuvem e a boleta junto, tá bom? Lembrando que se você quiser só o indicador, quando você for querer aderir, comprar, etc e tal, também tem, tá bom? Tem só o indicador, tem a boleta com o indicador, tá bom? Lembrando também que roda só em MetaTrader 5, tá bom? Mas qualquer corretora, desde que seja em modo Red, qualquer corretora, qualquer ativo, tá bom? Tem gente operando até criptomoeda, utilizando a boleta e o indicador, beleza? Então, vamos lá, então. Primeiro passo, você recebeu aí esse arquivo aqui, né? Então, você precisa extrair ele. Então, a gente vai abrir, né? Faz o passo a passo aí certinho que não vai ter, é muito simples, né? Aí você pega esses dois arquivos aqui e arrasta para fora, né? Então, arrasta aí para fora aqui, eu posso fechar, tá? Aí você vai ver que está escrito aqui, ó. Arquivo interno, aí você copia o arquivo interno e cola na pasta Files. Aqui a gente pega o arquivo interno e cola na pasta Expert. Então, vamos lá. Então, o da pasta Expert, que vai estar escrito aí, vou abrir aqui e fica mais fácil, ó. Esse aqui da pastinha Expert, ó, tá vendo? É esse aqui, ó, verdinho. Então, você pega ele aqui, ó. O que você abrir e for verdinho é esse, ó, tá vendo? É esse aqui, você copia, né? Copia, vai lá no MetaTrader 5, beleza? O que você vai fazer agora? Você vai colar ele para poder criar aqui a pasta, né? Então, a gente vem em arquivo, né? Abrir pasta de dados. Tá meio lento, é que eu estou fazendo uma otimização aqui no meu computador, no meu robô. MQL5 e Expert. E aqui a gente vai colar, ó. Bom, colei aqui. Vocês vão ver que vai aparecer aqui, ó. Chart Pérez mais indicador versão 131 cliente. Beleza? Agora eu vou fechar para fazer tudo de novo o outro arquivo, né? Então, fechei aqui. Agora o outro arquivinho aqui, ó, é esse aqui, ó. Interno colar na pasta MQL5 files, né? Você vai ver que esse é da licença, tá bom? Então, vamos lá. É esse aqui, ó. Abrir a pastinha. Vem aqui e copio. Copiei, né? Copiei. Vou fechar aqui já tudo. Vou lá no meu robô. No meu robô não, no meu metatrader 5. E novamente, arquivo. Abrir pasta de dados. MQL5. E aqui a pasta files, tá vendo? A outra é essa aqui. Agora é essa daqui, ó. Files. Aí você vai vir aqui e colar aqui. Beleza? Colando aqui, você pode fechar, né? E você vem aqui em consultor expert. Se não tiver aberto essa aba navegador, É aqui, ó. Exibir navegador. Tá bom? E aqui, ó. Observação do mercado. É aqui, ó. Exibir observação do mercado. Tá bom? Então, a gente vai atualizar aqui, ó. Clica com o botão direito. Atualizar. Se você fechar o metatrader 5 e abrir de novo, Dá no mesmo, tá bom? Ele vai atualizar também. Então, o próximo passo, a gente vai fazer o quê? Criar um gráfico limpo, né? Porque meus gráficos estão sendo utilizados. Aqui tem um robô. Aqui tem outro robô. E aqui tem o meu setup aqui, né? Então, é o que eu utilizo todos os dias para operar. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou abrir um novo gráfico para inserir com você aqui. E provar que está funcionando certinho para você replicar aí, tá bom? Então, vamos lá. A gente vem aqui em arquivo. Aqui no W em M. Caso não tenha aparecendo, você clica em mais. Escreve W em M. Caso estiver no ativo do índice agora. Ou Forex também. Qualquer ativo. Não sei se você vai testar a boleta aí. Você clica aqui e vai aparecer, tá bom? Aí, você pode ou arrastar para o lado, caso não tenha nenhum gráfico aberto. Ou clicar com o botão direito e nova janela de gráfico. Beleza? Aqui em abril, o nosso índice, né? O que a gente vai fazer agora? Eu vou deixar em M1, que eu opero em M1, né? Eu vou clicar para arrastar para cá, para ficar aqui o gráfico, né? E eu vou inserir a boleta e o indicador. Clico duas vezes aqui, ó. Aí, ele vai aparecer aqui para você, tá vendo? Chartpad, mais indicador, cliente. O que eu faço? Eu arrasto para o lado. E eu arrastando para o lado, aqui a gente tem o quê? Permitir algo trade. Você deixa, né? A parte de comum, você deixa permitir. Aqui você vê em parâmetros de entrada. E aqui você vai configurar a boleta, né? Então, vamos supor o que você quer colocar aqui, igual eu, né? Vou colocar aqui meu nome. Michael, né? Aqui, essa aqui é ajustável. Você pode pôr o que você quiser. Aqui é o nome da estratégia. Lembrando, se você não sabe usar a boleta, lá no canal do YouTube, a gente tem vídeos da boleta Chartpad, que aqui a gente tem trailing stop, break even, zerar apenas a compra, zerar apenas a venda, é bem completa a boleta, tá? Mas a gente está falando do indicador. Então, a gente vai vir aqui na parte do indicador. Ó, mostrar o indicador Take M7? Sim. Né? Qual que é a configuração que eu uso? Eu uso a 3, tá? Mas você pode testar as outras aí também. A 3, a 4, a 5, a 10, a que você quiser. Vai mudar os parâmetros ali. Sinalização, eu não. É aquele nomezinho que fica aparecendo comprar, vender, sabe? E aqui, ó, indicador Cloud, mostrar sim. Eu quero aparecer. Caso você não queira, né? Deixa só um. Aí aqui você altera o template. Template claro, template escuro, tá bom? Aqui você configura o trailing stop e tal. Eu não vou fazer isso agora, porque já tem vídeo lá no canal. É só você correr lá, escrever chartpads, vai aparecer um monte de conteúdo da boleta. Aí você pega os últimos lá que está atualizado, tá? Então, dei um ok aqui e pronto. Ó, vou reduzir aqui. Tá vendo? Puxou até meu saldo de ontem, né? Meu lucro de ontem, no caso. Aí está instaladinho. Beleza? Então, esse é o procedimento. Ó, instalei pra você a versão do cliente, ó. Tá vendo? Na minha conta aqui. Gerei uma licença, tudo certinho. Agora siga o passo a passo e testa aí que está liberado até o final do mês. Lembrando, é pra conta demo, tá bom? Então, conta real aí você vai precisar fazer, comprar lá no site, tudo certinho. A gente tem um site aí disponível pra você poder operar. Então, testa aí certinho, né? Até mesmo pra você aprender aqui, usar a boleta, usar o indicador, né? Vê aí o que fica do seu agrado, beleza? É isso aí, pessoal. Qualquer coisa eu estou à disposição aí. Muito obrigado. É isso aí.